Ó, tá 76, ó mano, 76% mano, tá beleza isso aqui ó, até o Fiddle tá 100% mano, vou tentar pegar top 1 Fiddle do mundo, foda-se Kenz, dá pra fazer Blue e Lobo juntos? Dá aqui ó, deixa eu puxar pra você ver, só encosta aqui gostoso Mas é que eu fiz o Lobo meio solo assim e não puxei os dois juntos porque eu vou fazer Blue e sapo junto anyway, tá ligado? Então o tempo que eu ganharia aqui eu ia perder porque o Blue ia morrer primeiro do que o sapo Tá, clinei gostoso, já dei B na frente da Zeri né, deu pra ver que ela não deu B ainda Só que pô, eu tô deixando a Zeri farmar aí mano, mas ele também tá deixando eu farmar então tá de boa Acho que eu sou mais eu do que a Zeri Opa Catarina aqui meu primo, meu cria Morre Será que ela mata? Se ela não matar foi ruim, velho Matou, mata outra ali Catarina, flecha a parede doido Ajuda o cara lá Catarina Boa, será que ela pega mais um? Ah, não pega Pô, isso aqui era pra ter sido melhor galera Se a Catarina fica junto com o time em vez de dar Chase, tá ligado? Compre slow, família Slow, 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 slow Nossa, morreu os dois ainda, velho Credo, e se eu ficar eu tomo dive? Eu vou ficar mais bem de leve, deixa eu ver Ai, tomei dive, família Bota fé Que isso? Que isso? Tô sem mana Ah Muito feio, filho Muito feio, galera Flashzinho lá, mano Especial, velho Ninguém quer fazer a boa nesse flash aqui não, família Se top, calma Calma que eu posso se top Eu nem preciso Caralho O cara é um cavalo ali, mano Vou fazer só porque o cara matou top, velho Eu tinha que conseguir matar esse A Se tá caralto pra Catarina, velho Pelo amor de chefe Impossível sair vivo Fiz o que eu precisava, hein, mano Kill pra Catarina Tá caralto um pouco pra trás A torre nós não leva Porque o vô, ele tá descendo E a Zé, ele tá vindo, tá ligado? Fodeu, velho Alguém vai morrer aqui Esse alguém aí, ó Consigo desviar? Tento sugar ele Sem assistência pro vôlei Boa Caralho, Zé, Zé, ele até que não é fraco Não, né, mano Ele é um boneco até que forte, velho Eu morro aqui muito fácil, velho Mas vou tentar dar uma sugada Boa Eu queria matar o Veigar, hein, mano Não me contentei só com isso aqui, não, velho Vamos give-ar agora Não, Nami, não, Nami, não, Nami, não, Nami Seja esperto, meu parceiro Tô saindo por aqui, mano A Catarina bate mito Só quem não é esperto é a torre, né, velho Nami muito passivo na laje Será que é isso, velho? É o bafinho de John Tex, mano Ele é pica, só que Jogando top de Sion Opa Salve 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 Rufino de Santa Linda, PB Será? Uh Deu bom, hein, família Mano, eu só tô preocupado com uma coisa, mano Com o meu Lúcia e o tipo de build que ele tá fazendo, mano Bate na torre, Lúcia Nossa, tá muito ruim isso, Sete Mas muito ruim mesmo, velho Nossa, velho Nossa É só nossa mesmo assim É nossa, a reação é nossa, velho Que isso, galera Que ridículo, velho Mas sabe o que é o pior de tudo? Eu vou apertar R e não tem follow-up, ó Amigão Tamo junto Que isso, família Ai, perdemos 100% Vamos perder os 100% em hate de Fiddle Ai, merda Trolei, velho Trolei, mas tamo em paz Trolei, mas tamo em paz Por muito tempo ou não? Trolamo, trolamo Tamo bem Matou lá em cima Por que que o Lúcia tá com medo, velho? Caralho, o cara tá com medo Ah, vai dar ruim isso aqui Ah, velho Flashei ali pra tentar roubar o bagulho E nem roubamos, hein, velho Fiz os bets total, velho Nice Passei o facão ali Junto com o pirulito Matasse esse cara mais uma vez aqui Seria muito bom, hein, velho Olha lá Era só vir alguém comigo Por favor, não morre antes, Lúcia Não morre antes Isso, aperta R de longe nele Vai, Lúcia Agora completa o outro ataque nele Peguei Nossa senhora, velho Será? É, meu boneco é bom contra o seu, né, Veigar Seu safado Agora sai, família Pode givar a minha adiango aí Que tamo em paz Tá bom, galera Perdi o Blue pra matar o Veigar E o Veigar já morreu três vezes seguidas Não sei se vocês repararam, né? Pera aí, pera aí Só deixa o like e um comentário logo abaixo Aproveita e se inscreva Ai Aqui eu joguei, tá? Beleza Só esse finalzinho da team fight Que foi meio torto Mas jogamos Vocês viram o tanto que foi importante Eu reagir rápido ali, mano Tomei gaiola do Veigar Na porta já da infernaçona Insta R Saí correndo Bafinho Salvei o Bafinho Mas quem me salva agora? Vai, mas vai, sem desanimar, mano Até o final, velho Até o final do bagulho É isso, porra Ah, esse aí, mano Tá, vamos lá, galera Tô com o flash up A Katarina tá giga na partida O Lucian pegou os dois itens dele, ó Fala dele Até o Lucian tá forte agora Nossa, eu tô forte pra caralho, velho Muita gente bot, velho Era pra nós estar indo aqui, ó Muita, mas muita gente bot mesmo, velho Agora a questão é Vai dar tempo? O Veigar te pôr em algum lugar, velho Top Foda-se Pra base aí, veiga Se eu for o gado 400 de deraille skill do cara, mano Day free, day free, day free Você mata, Katarina Beleza Agora é Baron Agora é Baron Faz o barato, família Tá bom, tá bom Só pra assustar eles, esse R aqui Só pra assustar eles Só pra assustar eles Só pra assustar eles Ah, esse, galera Vamos ganhar, hein, velho Dá pra buscar o 100% em rate de Fiddle, velho É isso, velho Se eu tiver de Fiddle Eu vou botar tryhard no bagulho Pra ganhar, velho Pô, não tem wave na site Pra gente continuar, hein, velho O que a gente pode fazer É isso aqui, ó, velho Caralho, a Katarina trollou Era pra ela ter matado o Yas Opa Pô, mano Pena que a gente matou esses caras Mas ela não vai fazer nada Só sai Rouba Django É só o time roubar Django, ó Se o time quiser roubar Django aqui Nós sai Tem dragão 40 segundos Bem gostosinho, mano Marquinhos desenrola O flashzinho por Prime Aqui, pai Aqui, cara, frio Ó o flash aí, filho Meu Deus Lutaram sem eu O que não podia acontecer Aconteceu Ué Deu bom Pensa, o jogo só acaba Ia ser engraçado Nossa, o dano da Katarina Ué Ganhamos, família É só eu pegar o Veigar, mano É só ir no Veigar É só ir no Veigar Literalmente R flash no Veigar Uou Invencíveis Olha lá Até o Fabinho O Fabinho O Bafinho Falou que nós é invencível, hein, mano Tá bom 24, tá bom 20 mil de dano Dano recebido 34 mil Levei porrada, hein, mano Tá bom pra próxima aqui Que eu quero pegar 100 PDL Antes da flex do MyList Pareceu entscheiden Tchau, 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 tchau And the Lines Underter Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau